O aumento das tarifas sobre veículos importados para o mercado dos Estados Unidos poderá ter grandes impactos em ambos lados do Atlântico. Para além dos grandes construtores, também as economias como a Alemã, a Francesa, a Italiana e a Norte-Americana poderão vir a sofrer graves consequências. No caso da Alemanha, se forem subidas as tarifas para 20%, digo isto porque os números variam entre 20% e 25%, o dano causado à economia nacional poderia ser na ordem dos 6 mil milhões de euros. A medida foi anunciada pela administração Trump para a grande preocupação do bloco europeu. Os preços de automóveis alemães ou suecos poderão subir entre 1.000 e 6 mil euros. Se for necessário reduzir a produção, é necessário dispensar trabalhadores e os concessionários também vão despedir pessoas porque deixa de haver negócio. O mercado menos dinâmico, que afeta o papel dos Estados Unidos como um dos grandes centros da produção de veículos. Isto em benefício de aqui e agora a segunda maior economia mundial. Estamos a exacerbar ou acelerar a transferência do centro desta indústria dos Estados Unidos para a China. A China vai tornar-se ainda mais importante do que já é, se esta medida for aplicada. Um relatório do Instituto Peterson para a Economia Global aponta para uma perda de quase 200 mil postos de trabalho nos Estados Unidos durante os próximos três anos. Caso haja retaliações, o número pode ultrapassar os 620 mil. Um relatório de Iron Mano no sé que está no brínca. E no problema o riskadım doítulo para o Brasil ouinar Rosie. Ou, olha lisa do país o problema". O Brasil. Ou seja, o Brasil.